Aqui temos coentro, tá bom? Aqui não sei se vocês lembram do vídeo passado, aqui era cheio de planta Já fui entrando mais do que foi Foi uma coisa mais fera E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Como é que vocês estão galera? Hoje aqui nesse vídeo, beleza? Vou mostrar aqui como é que tá a minha horda Que tava tão, deixa seu like aí, se inscreva no canal, beleza? Compartilha com seus amigos Gosta desse tipo de conteúdo, tá certo? Então é isso aí agora eu já ouvi até o final Aqui temos coentro, tá bom? Aqui não sei se vocês lembram do vídeo passado, aqui era cheio de planta E já fui tirando mais do que foi Foi organizando mais diferente, tá bom? Então eu preciso sair dali Vou mostrar pra vocês onde é que elas estão Aqui é coentro, vocês podem ver que tem Menos que já fui escolhendo Tá bom? Eu tô plantando aqui de um jeito, tá bom? Pra ficar sustentável Na sustentabilidade, né? Pra gente Eu planto em dados diferentes, tá certo? E dá pra gente consumir E nunca falta coentro, tá certo? Então, os coentros, tá bom? Dá diferente Tá na colheita, se não me engano, é desse Ou é daquele, mas a gente já tá colhendo esse Depois, vamos passar pra aquele E outro ali na frente Mas pelo que acontece daí Temos esse outro que tá nascendo Tá vendo aí, tá nascendo Coentrinho Aqui é a plantinha Solanum, tá certo? Que quem acompanha o canal desde antigamente aí Vai saber que planta é essa Eu já postei Ela era bem pequenininha No vasozinho Aquele vasozinho ali embaixo, ó E já tá bastante grande Os frutos dela também Já está bastante grande, ó Tá vendo aí? Bastante grande Deixa eu ver aqui um bem grandão Aqui outro, ó Bem grandão também, tá vendo? Essa planta, galera Pra quem tá chegando novinho no canal Não sabe Ela serve basicamente pra você Passar em alguma região Da sua pele Que você esteja doendo Os ossos, né? Ou até mesmo em espinha Pra diminuir a quantidade Certo? Aqui são os cactos Da Serra de Ipatu Bom aqui no Rio Grande do Norte Lá na Santuário do Lima Que eu fui lá Na serra E trouxe alguns cactos Eles pegaram Que vocês podem ver Tá vendo aí, ó Palma Aqui é o peixe de maçã Tá bom? A gente tá bastante grande Eu coloquei lá aqui Eu tô tirando aí Depois eu tô quase chegando um pouco Eu coloquei lá aí Que a pele Ele tava pegando muito sol E tava queimando as folhas E tava ficando feio Agora ele tava meio feio Mas depois ele tá se recuperando mais Tá bom? Eu coloquei ele aqui Porque Enquanto ele tava pegando muito sol excessivamente Aqui é o outro coentinho Que eu falei pra vocês, galera Olha Olha o que eu coloquei Nesse pequeno canterinho aqui Tem essa remessa de coentro E tem aquelas três de água Tá bom? Então Tá colhendo aquele Com o internado Colher aquele Aí vai começar a colher esse, né? Aí daqui dali Eu vou plantar de novo É Aí com o internado Colher esse Vai colher esse Vai colher esse daqui Ó Esse Aí vai plantar lá de novo Aí com o internado Colher esse daqui Vai colher aquele outro Dali Da jardineira Tá bom? Aí vai plantar aqui Assim vai sempre indo E nunca vai faltar coentro Porque eu já fiz esse teste E deu certo Só com esses três aqui, ó Esses três aqui, ó E mais outro que tinha Se não me engano E deu certo Entendeu? Só com esses três E agora eu tô plantando mais outro Pra ter mais ainda Aqui São as flores do deserto Tá bom? A gente tá pegando aqui, ó Aqui é uma suculenta Aqui, ó Tá pegando Tá vendo? Sai no brotinho aí da folha É Tá pegando As outras também Tão devagarzinho pegando E O que eu queria falar pra vocês É aqui, ó O que eu coloquei Ali é Estreco, tá bom? Que é serragem misturado Com cocô de pinto Os pintinhos que tinha Sim, galera Esqueci de falar pra vocês Os pintinhos já foram, tá? Já vindo de eles Já fui entregar A cliente já Tá bom? E aqui As outras plantas Que eu disse pra vocês É o couve Morango Aqui, galera Eu plantei pinha, tá bom? Esses copinhos descartáveis Aí, tá certo? Aqui eu plantei Uma suculenta Bom, o couve É isso aí Tá bem bonito Como vocês podem ver Depois eu coloquei eles aqui Essas plantas Estão pegando bastante bem Porque o outro aqui Pega menos sol Pouco sol, tá bom? E é mais fresco aqui Então Elas estão ficando Bem mais bonitas Tá vendo? Eu tenho algumas músicas brancas Mas Eu passo o veneno aqui, né? O que eu sei Eu vou fazer Mas elas voltam de novo E é por conta do clima Que aqui é bastante quente Então Mesmo sem a gente passar pra tirar Depois Menos de dois dias Ela já volta de novo Por conta que é muito quente aqui E elas ficam querendo ficar As partes das folhas Do pé de couve Porque é geladinha É friozinha, entendeu? Mas eu vou agora Aplica Tem que A sua vez Aplica O veneno É Sentido Sem ser o O natural, né? Vai ter que ser o químico mesmo Do seu jeito Porque senão Vai dar errado, né? Aí Os pés de morango Vocês podem ver Estão bastante bonitos Estavam bem queimadinhos Tá bom? Era o que estava Nesses saquinhos assim, ó Nesses saquinhos pretos Aí eu coloquei aqui Plantei Esse aqui já estava Nessa Era mais no cantinho Eu coloquei mais no meio E esse outro aqui Era no saquinho Eu resolvi colocar eles no baldinho Pra poder produzir mais, né? Aqui Eu não estou agora Com reprodução de mudas De morango Certo? Estou mais com reprodução De morango Estou Cuidando bastante aqui Tá? Que é pra mostrar o resultado Pra vocês Pra quem Acha que não dá morango No Rio Grande do Norte, né? Aqui no calor É Vai mostrar pra vocês Dando morango aí Pra vocês É Verem Já tem no canal, na verdade, né? Aí atrás Bastante tempo Mas eu quero mostrar de novo Pra vocês que dá certo Com cuidado Você consegue ter Belas morangas Aqui as folhas Vocês podem ver Bastante bonitas Tá certo? Bastante bonitas mesmo É Tá vendo aí Aqui é outros moranguinhos Fenôzinhos Tá vendo? Aí tem esse outro aqui também Gigantesco Eu não plantei ele num baldinho desse ainda Por conta que Como aqui é na cidade Não tem muita terra, né? Então eu não consegui até ainda Pra plantar mais Mais pra frente aí Eu vou conseguir mais terra Bom, mais adubo de boi E conseguir plantar Em mais baldinhos aí Tá bom? Esse aqui também Eu vou achando bonito Certo? Aqui tá o pezinho De 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 aqui, ó Esse pezinho aqui, ó É o pezinho de Jabuticaba Tá certo? Esse aí Tá se recuperando bem também Nesse lugar Aqui é o pezinho de Pitoma Também desse aqui Queimou as folhas aqui de cima Olha Lá no sol quente Aqui já tá se recuperando Bastante Tá certo? Então é isso aí Elas tão pegando As plantinhas Estão pegando bastante bem Tá certo? O filhinho queimado Eu deixei aqui Que é pra adubar, né? Então se recuperando bastante bem Tá certo? Então é isso aí o vídeo Mas mostrando pra vocês O resultado de como é que tá essas plantas Que tem aqui ainda, né? Não acabei com as plantas É claro Em lugar nenhum Eu vou acabar com as plantas Porque Eu gosto de plantar, né? Não sei vocês Mas eu gosto de plantar E Pra mim é muito bom Você plantar e colher O que você plantou, né? A sustentabilidade Ou seja, economiza Tá certo que coentro Não é uma coisa muito cara Mas se você fosse pagar Dois, três reais No moedinho de coentro, né? Você já não vai pagar mais Mas de dois, três reais Você já pode comprar Um saco de pão pra você comer, né? Tá certo que não dá muito pão Mas aí você já economiza Uma quantia, né? Você não vai comprar Então Se você fosse comprar Seis reais De dizer que, né? Seria três moedos Mais ou menos Seis moedos Depende de cada lugar É Você já pode comprar De pão De alguma outra coisa Pra você consumir No seu dia a dia, né? Então vai ter já Uma economia Na sua renda Aí Você já vai estar plantando Certo? Então é isso aí É Você Eu indico que vocês plantarem coentro Tá certo? De que mais pra frente Eu vou ensinar vocês a plantarem É uma coisa bastante fácil Que bastante É A gente pode fazer na sua casa aí Uma coisa simples Tá certo? Que Quem não souber Eu vou ensinar aí Comenta aí embaixo Você espera que ensine É Como preparar a terra Tá certo? E Como plantar o coentro E dar esse resultado aí Bastante bom E você poder colocar No seu alimento Tá certo? Do dia a dia Então foi esse vídeo aí Se você gostou desse like Inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Tá certo? É Comenta aí Se vocês querem Que eu mostre a vocês Como plantar o coentro Tá certo? Comenta também Se vocês gostaram desse vídeo Se vocês querem mais conteúdos Tá certo? Dessa forma Do que vocês querem É Lembrando que o canal É de criações Tá certo? Então comenta aí Alguma coisa Sobre criações Beleza? É Fiquem atentos no canal aí Que mais pra frente Vai ter unboxing Tá certo? De mais novidades Sobre minhas criações Beleza? É Não vou dar muito spoiler Sobre o que vai ser Então Fiquem Só diga aí Fiquem atentos Ativem as notificações Pra receber as notificações Do canal Do youtube Quando eu postar vídeo Beleza? Então foi esse vídeo aí Valeu Até a próxima E Fuuu